As equipes do Estado já estão no arquipélago do Bailique, onde ocorre a partir desta terça-feira uma série de ações, dentre elas a emissão de registros rurais e documentos que vão facilitar a vida desses agricultores e também proporcionar o acesso a políticas públicas. Sobre o assunto a gente conversa agora com o diretor-presidente do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá, Rurap, Dorival Santos. Diretor, uma ação pensada pelo Estado, que vai contar com outras pastas também atuando, mas o principal objetivo é a emissão desses documentos aos agricultores. Certo, de que a assistência técnica chegue aos agricultores. E há alguns territórios, algumas comunidades em que a gente tem essa dificuldade estrutural, logística, às vezes de pessoal. E a caravana rural é exatamente de levar esses técnicos aos agricultores, onde os agricultores podem lá reclamar e tocar toda a sua documentação, seja a documentação do cadastro da agricultura familiar, documentação ambiental, fundiária. A ideia é colher ali e resolver o problema do agricultor nessa primeira fase, com a documentação necessária para que ele possa ter acesso às políticas públicas para o setor primário e às políticas de financiamento econômico e financeiro, para eles poderem tocar a sua produção. Essa mesma atividade vai se repetir nos municípios de Pracuuba e Tartarugalzinho, correto? A ideia é exatamente essa. Bailique é a primeira experiência, digamos assim. Estamos lá, SEMA, Rurapi, Amapaterra, Zincra, para que a gente possa estar junto ali resolvendo esse problema jurídico. Nós e outros territórios que precisam disso, como Tartarugalzinho, Pracuuba, Pedra Branca, a gente tem agendado caravanas para lá. E, na segunda fase, a ideia de levar aos agricultores a possibilidade de elaboração de projetos de captação de recursos. Diretor, o Instituto trabalha com uma estimativa de quantas famílias devem ser beneficiadas com esses serviços? Só no Bailique, nós temos 52 comunidades rurais. A ideia é que a gente consiga abarcar o maior número de comunidades atendidas com essa ação. Então, nós temos mais de 1.200 famílias de agricultores no Bailique. Então, a gente, a demanda é para acolher essas famílias. Exatamente, nós vamos ter ideia da dimensão do atendimento quando acabar a ação, em que a gente pode ter um número mais preciso do efeito que isso teve nas comunidades. Já começa a se pensar uma data também para essa mesma caravana nos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, né? Certo. A gente tem agendado para Tartarugalzinho na primeira semana de junho, né? E a gente vai vendo conforme as nossas necessidades quando nós faremos em Pedra Branca e Serra do Navio, que são outras comunidades que estão precisando dessa assistência mais específica do RURAP e dos órgãos do sistema primário de agricultura. Tá certo. Obrigado pelas informações repassadas pelo diretor-presidente do RURAP, Dorival Santos, sobre a caravana rural que acontece no arquipélago do Bailique, posteriormente nos municípios de Pracuuba e Tartarugalzinho, levando aí vários serviços, como a emissão da carteirinha da Agricultura Familiar, a Carteira Nacional da Agricultura Familiar, também a elaboração de projetos, cursos de manejo de açaizais, dentre outras atividades. São essas informações. Eu retorno com você no estúdio.